Estou aqui à procura de serpentes, de insetos, de cigarras para fazer vídeo. Me deparei com esse gafanhoto e vou pegar ele para mostrar a vocês. Ele está aqui quietinho, esse galeava, certo? Vou tentar pegar ele. Peguei, certo? Olha só, peguei. Ele é um gafanhoto bastante bonito. Ele é um pouco diferenciado. Ele tem essa espécie desse gafanhoto. É uma cor totalmente verde, certo? Já esse aqui, ele é um pouco bege, uma cor bege. Porém, a sua traseira é colorada, tem uma cor colorida, parecida com o outro. Mas a diferença nele é essa frente dele. E em cima dele não é verde. Olha só. Vou colocar aqui na minha perna aqui. Vou pegar aqui e ver se ele faz barulho com as alças. Ele tem muita força nas pernas. Tem bastante força nas pernas. Ele tem uma espécie de serra nessas pernas dele grandes. As pernas das ilhas dele, é uma espécie de serra. Como vocês podem ver, eu já fiz um vídeo aí mostrando essa mesma espécie, certo? Porém, ele todo verde. Já esse aqui, que eu capturei agora, aqui dentro desse mato, ele é uma cor bege, certo? Vejam só. É considerado uma praga na nossa região, o gafanhoto. Esse aqui é um do... Não é tão grande, mas também não é tão pequeno. É uma espessura média. O verde, ele é bem maior, certo? Como vocês podem ver, esse aqui não é o verde. Ele é bastante parecido. Olha, ele solta uns fezes aí, olha. Aqui, olha. Ele defecando aí, olha. Ela está uma espécie de fezes. Esse é o modo de defesa dele, provavelmente. Mas o que é bonito é, viu? Ele quer escapar da minha mão, olha. Usando as pernas grandes, as serras. Porém, eu não vou deixar. Eu vou levar ele comigo. Para fazer outro vídeo mostrando ele, mas... Ele voou, olha. Conseguiu voar, olha. Olha só. Olha ele ali, olha. Ele voou. Voou. Foi-se embora. Não vai dar para levar ele comigo. Pois ele voou. E foi para longe, certo? Foi-se embora. Ele tem asa, ele consegue voar. Se soltou da minha mão. E voou. E aí, olha.